Abertura 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 Mais um! Quero no bate pelo Senhor Quero no bate pelo Senhor Quero no bate pelo Senhor Quero adorar Quero adorar Ate o descanso! Aplausos 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 É um prédio, senhor. Pega o tempo. Abre a licença, senhoras. Tem alguma dançarina aqui na casa? Você pode dançar. Muito rapidinho, muito rapidinho. Come on. Yogi. Yogi. Você pode dançar. Você pode dançar. Você pode dançar. Você pode dançar. Come on, faz parte. Essa é a vida. Uma das voltas do meu senhor. 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 Quero abacar. Aleluia! 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 Que z'si ships! A CIDADE NO BRASIL Eu acho que não sei o que é 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 o que é. Eu acho que não sei o que é o que é o que é o que é. Eu acho que não sei o que é 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 o que Amém. Amém. Amém.